Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga, que se liga na Band Amazonas. Começa a partir de agora mais um programa Cidade Urgente. Você de Manaus e do interior do estado já nos acompanhando. Muito obrigado pela sua participação. Hoje nós teremos aqui no nosso programa uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, vereador Bosco Rodrigues. Nós vamos tratar de um assunto polêmico e um assunto importante. Nós vamos tratar do manejo do jacaré. Daqui a pouco, aqui no nosso programa, e você de Itacoatiara, que nesse momento já acompanha o nosso programa, vai poder também participar e certamente o vereador já tem exposto esse tema, já que é uma luta já bastante antiga e você está bem por dentro dessa questão aí do manejo do jacaré. Nós vamos começar trazendo uma informação importante pra você. A mudança no trânsito, no tráfego ali da Avenida Japurar, no bairro da Cachoeirinha. E quem traz essas informações a respeito disso é o Ralidson Martins. Ralidson, boa tarde pra você. Olá, Álvaro. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham aqui o programa Cidade Urgente. A nossa equipe está aqui na rua Japurar, cruzamento com a Cavalho Leal, onde aconteceu a mudança no trânsito aqui no último final de semana. De acordo com a Manaus Trans, essa mudança foi feita pelo motivo do alto índice de acidente que aconteceu aqui nesse trecho. Essa mudança aconteceu desde o último final de semana. E de acordo com o órgão, o conjunto de semáforos já foram instalados há um tempo para que os motoristas se habituassem com essa mudança. Manaus Trans também informa que o trecho da Avenida Borba até a Duque de Caxias vai passar a ser o único sentido já no cruzamento da Avenida Cavalho Leal, que antes era permitido fazer convenções à esquerda, agora está proibido. Na Avenida Borba até a Marquês de Silveira também será mantido o sentido duplo. De acordo com a Manaus Trans, informou também que foi necessário instalar semáforos nos cruzamentos aqui da Avenida Japurar, na rua Japurar com a Cavalho Leal. E mais ali embaixo, da Japurar com a Castelo Branco. Então você, motorista que precisa passar aqui, que usa diariamente o bairro da Cachoeirinha para ir para o trabalho, para resolver algum problema, fique bastante atento com essa mudança que já aconteceu. Nós ouvimos alguns motoristas, para um melhorou, para outros disseram que ficou mais complicado. A gente volta com você aí no estúdio do programa Cidade Urgente. Álvaro Campello. Obrigado, Raleidson, pelas informações. Portanto, você que vai trafegar aí pela Japurar já sabe dessa modificação. Tenho a honra de receber aqui no estúdio do nosso programa, meu querido amigo, vereador Bosco Rodrigues, presidente da Câmara Municipal do município de Itacoatiara. Ele também faz parte da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, UVAM. É o nosso Relações Públicas da UVAM. E hoje está fazendo uma visita muito especial ao nosso programa. Bosco, eu quero agradecer a sua presença aqui, irmão. Eu que agradeço, Álvaro. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, de poder estar aqui. E também agradecer meu amigo Álvaro Campello. Porque o Álvaro, a gente, quando começa a conhecer, cada dia a gente tem mais prazer de estar próximo do Álvaro, porque é uma pessoa determinada, é uma pessoa que eu tenho muito respeito. E quando ele me convidou para fazer parte da UVAM, eu aceitei na hora, porque eu sei que nós vamos colocar na presidência, estar na presidência, alguém que vai lutar muito por nós. Nós precisamos dessa representatividade. Não poderia estar em mãos melhores que do nosso querido presidente Álvaro Campello. Obrigado. O Bosco também tem um programa, Itacoatiara Acontece, né, um programa que passa aí na bande. O povo de Itacoatiara conhece muito o Bosco. E hoje a gente é aqui no programa Cidade de Gente, falando, Bosco, de uma luta sua. E eu realmente fiquei surpreso de saber que há seis anos você levanta a bandeira a respeito do manejo do jacaré. Quem está assistindo agora ao nosso programa, o que é esse projeto, Bosco? O que é essa bandeira que você levanta? Bom, Álvaro, primeiro, eu quero mandar um abraço especial à minha querida esposa, que está aí acompanhando aí o nosso, o seu programa, né, lá em Itacoatiara. Acabei de falar com ela agora, está ligadinho. Beijo para você, meu amor. Beijo, Bosco Júnior e todos os nossos irmãos itacoatiarense e amazonense que estão ligadinho. Na realidade, Álvaro, eu sou oriundo do interior. E a gente sofreu muito com essa situação hoje da superpopulação do jacaré. Então, eu fico muito triste quando eu vejo o descaso por parte do nosso governo em não aproveitar esta grande oportunidade. Nós começamos aí, preparamos um documentário para levar para as autoridades, para que, desta forma, as autoridades entendessem e compreendessem a grande população que existe de jacaré na nossa região e transformar isso em oportunidade de renda, oportunidade de emprego. Eu fui aos Estados Unidos, lá no pântano, nos Estados Unidos, ver como é que funciona. E, gente, é uma riqueza, assim, imensurável, Álvaro. E aqui, a gente com tanto jacaré, tanto jacaré que hoje só está servindo para comer os nossos irmãos. Esse mesmo jacaré que danifica, que prejudica a natureza, porque um jacaré grande come por 30 homens e ele come muito peixe, o mesmo peixe que seria o nosso alimento e também o próprio jacaré seria o alimento para o homem. Então, nós estamos aí em busca de uma bandeira, primeiro, geração de emprego, segundo, colaborando com o nosso sistema, com o nosso meio ambiente, porque nós teríamos menos jacaré, menos fera, menos peixe seria comido e nós teríamos sobrando peixe para o homem e também o homem poderia se locomover, poderia andar. Então, são coisas fundamentais que eu não consigo entender como ainda não conseguimos legalizar o maneiro sustentável, mas com o seu apoio, com o apoio da UVEAM, com o apoio do deputado Sinésio, que foi um gigante nesse processo aqui conosco. E ontem estive apresentando esse projeto no Parlamento Amazônico. Eu tenho certeza que, com a união de todos vocês que nos assistem aí, todos vocês que estão nos acompanhando aí, vindo para a UVEAM, você que é vereador, você que tem muito jacaré na sua comunidade, venha somar conosco, vamos somar essa força, que nós vamos, se Deus quiser, conseguir o maneiro sustentável do jacaré, gerando riqueza e renda para todo o nosso irmão ribeirinho aí das nossas comunidades. Álvaro? Bosco, ainda há uma incidência muito grande de ataques de jacarés nessas comunidades ribeirinhas, né? Você ainda há pouco, inclusive, mostrava fotos muito fortes, que claro, nós não vamos exibir aqui, mas ainda há pessoas que hoje têm pernas, braços amputados por conta desses ataques e quando essas pessoas não vão a óbito. Isso ainda é muito comum, né, Bosco? Muito, muito. É uma pena, né? É uma pena. Eu falava para você, há uns três meses atrás, perdi um amigo, o Nonato Nogueira. Ele foi ver o seu gado, ele foi atravessar o rio para ver a sua propriedade, quando não voltou mais. As pessoas só encontraram o seu rabetinho e aí foram ver, tinha vários jacarés próximos, mataram um do jacaré, estava a perna do rapaz lá dentro. Quer dizer, o restante não acharam até hoje. A minha prima, a Josefina, também, o jacaré bateu, ela caiu e ele matou imediatamente, matou. Não chegou a comer porque o pessoal chegou e socorreu, né? Matou o jacaré e tirou ela. Mas a gente tem perdido muitos parentes, muitos amigos e muitas pessoas estão aí mutiladas por causa do jacaré. Mas se não levarmos em conta isso, que realmente é um prejuízo quanto à saúde das pessoas, que mutila, que mata, mas a grande oportunidade que nos incomoda é que nossos irmãos estão passando fome, estão passando necessidade e com milhares e milhares de jacaré que deveria estar sendo riqueza para eles, que deveria estar sendo renda para eles. É isso que realmente nos incomoda. Mas eu tenho certeza que hoje as pessoas já estão vendo de uma outra maneira. Nesse grupo de trabalho, Álvaro, o IBAMA esteve presente, o IPAM esteve presente, a CEPROS esteve presente, a DAF esteve presente e nós preparamos um documento para entregar ao presidente da República que logo, logo nós estaremos fazendo isso. Já tivemos como ministro do meio ambiente por duas vezes, então as coisas estão acontecendo. E eu tenho certeza, principalmente agora com a ajuda de todos os vereadores, de todas as pessoas que estão aí com a superpopulação na sua região, nós vamos fazer acontecer, se Deus quiser, a liberação do manejo sustentável do jacaré, gerando riqueza e renda todos os anos. Porque sabemos, Álvaro, que do nascer até o ponto de abate, cinco anos para fazer isso. E a nossa proposta é, os primeiros cinco anos não se mata jacaré fêmea, só se mata o macho. Daí para frente, a gente vai ter um controle para poder retirar da natureza. E a nossa proposta é para quem quiser criar o jacaré, para quem montar o seu criador, você poder, porque a lei já permite hoje, você poder comprar as matrizes da área legalizada. Então, seriam duas fontes de renda. O abate, para que você pudesse matar o jacaré e vender o couro e a carne, mas também você poder vender o jacaré inteiro com matriz, ou então vender os ovos para os criadores particulares, o que está acontecendo hoje no Mato Grosso. Se você não sabe, na quinta-feira passada, lá no Mato Grosso, se inaugurou o maior frigorífico do mundo, especializado em abate de jacaré. Por quê? Porque as autoridades, porque o empresário internacional já está vendo essa grande possibilidade da liberação do manejo, e nós temos aí, se Deus quiser, uma grande fonte de renda para a região amazônica. Bosco, eu quero agradecer imensamente a tua presença. Eu acho que é um tema importantíssimo. Nós precisamos debater mais, falar mais, e a UVAM já é uma das bandeiras da União dos Vereadores do Estado do Amazonas. Essa questão importante do manejo do jacaré, como você muito bem falou, traz riqueza para a população, gera oportunidades para o ribeirinho, preserva a vida do homem, porque nós temos aí uma superpopulação. Álvaro, não querendo se atrapalhar, mas um jacaré com dois metros de comprimento, o meu amigo sabe muito bem disso, ele não ataca homem nenhum, ele não vai atacar o bezerro, ele não vai atacar o boi, porque ele é pequeno. Agora, um jacaré de cinco metros, ele ataca qualquer coisa, ele abate o homem, ele abate tudo. Então, quando a gente trabalhar para que haja o manejo, a melhor época de matar é com cinco anos de idade, que ele tem entre dois metros, dois metros e vinte. Então, vai ser, se Deus quiser, uma grande fonte de renda para os nossos irmãos de Ribeirinho. Certo. Bosco, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, irmão. Sucesso, continue conduzindo com altivez o trabalho lá da Câmara Municipal de Itacoatiara. E sabe que a sua presença na UVM é muito importante. Você pode me dar mais um minuto? Por favor, claro. Eu tenho uma notícia muito importante para Itacoatiara. Hoje, estive com o governador e ele me autorizou que eu pudesse falar, que eu já posso falar, ele está enviando para Itacoatiara mais cinco viaturas para que nós possamos ter uma melhor segurança. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao nosso governador. Itacoatiara fica feliz por isso, por ter realmente alguém que quer ajudar os nossos irmãos lá da comunidade. Que ótimo. Bosco, muito obrigado, meu amigo. Sucesso para você. Obrigado, meu irmão. Sucesso para você. Estamos juntos aí, tá? Tá certo. Muito obrigado. Falei, então, com o presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, vereador Bosco Rodrigues, que é do Partido Progressista, falando desse tema que tem uma repercussão mundial, que é o manejo do jacaré. Muito importante para todos nós. Agora são 13 horas e 49 minutos. Na manhã de hoje, lá na sede da Defensoria Pública do Estado, nós participamos de uma audiência pública a respeito da tarifa de esgoto na cidade de Manaus. Um tema polêmico, um tema que realmente traz aí uma série de discussões. A população de Manaus nunca aceitou esse percentual da tarifa de esgoto. 100%. Se você tem uma conta de 50, você paga 100. Se você consome 100 de água, você paga 200. E tem muitas pessoas que, até hoje, não conseguem dar conta disso. Tem pessoas com nome no SPC, mas, a partir de agora, a Defensoria Pública do Estado, a Comissão de Defesa do Consumidor e outros órgãos de defesa do consumidor estão irmanados para que nós possamos reduzir esse percentual dessa tarifa de esgoto na cidade de Manaus. É uma luta que não vai ser apenas nossa. Nós vamos precisar de você também. E você vai entender por quê. O Ralidson Martins esteve lá e vai trazer as informações aqui na tela. Na manhã de hoje, foi realizada a audiência pública para debater sobre a tarifa de esgoto sanitário na cidade. A audiência aconteceu na sede da Defensoria Pública, na Rua 24 de Maio, no centro da nossa capital. Contou com a presença dos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONS, além da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e OB Amazonas. O representante Marcelo Augusto, da empresa Manaus Ambiental, frisa que essa tarifa é cobrada onde o serviço é prestado. Essa tarifa somente é cobrada onde há efetivamente o serviço, então é contra a prestação de serviço. E, equivocadamente, muitos pensam que toda Manaus paga a tarifa de esgoto. Mas não é verdade. É apenas onde a gente possui o sistema operante. A questão do 100%, ela vem a uma prática comercial em todo o Brasil. Alguns locais praticam um percentual menor, que tem uma justificativa técnica diferente, que estão relacionadas às nuances, às particularidades de cada localidade. O defensor público, Carlos Almeida, fala que as cobranças das tarifas têm que ser cobradas diferentes. Comércio, indústria e residencial. Então, as faixas de cobrança de tarifa devem ser diferentes. Nós vamos, então, fazer a iniciativa de um projeto de iniciativa popular, submetê-lo após coleta de assinaturas à Câmara Municipal, para que esses valores deixem de ser fixados em 100%, e a gente possa ter faixas diferenciadas de acordo com quem seja a população. E daí nós já contamos com a população. Nós vamos dar o apoio para a assinatura desse projeto. São 12.500 assinaturas necessárias. O vereador Álvaro Campelo, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, fala que a tarifa não é justa para os consumidores. O mais justo, o mais correto, é que nós tivéssemos faixas diferenciadas para o consumidor residencial, para o consumidor comercial e para a indústria. Nós já estamos aqui discutindo a possibilidade, e isso em breve será concretizado, de nós elaborarmos um projeto de lei de iniciativa popular, e aí nós vamos coletar 12.500 assinaturas, que serão remetidas à Câmara Municipal de Manaus, para que nós reduzamos essa taxa que hoje é cobrada no valor de 100% das pessoas que consomem água. Então, são esses encaminhamentos que foram definidos ao final da nossa reunião, e nós esperamos que, num curto espaço de tempo, nós tenhamos uma tarifa mais justa cobrada dos consumidores de Manaus. Como eu falei, nós vamos precisar muito de você. Nós vamos iniciar esse processo de coleta de assinaturas, você vai saber o passo a passo, porque nós estaremos aqui no programa, falando como é que nós iremos fazer para nós conseguirmos esse tão sonhado objetivo da população. Ninguém aguenta, ninguém concorda com essa tarifa no percentual de 100%. O correto, como eu falei na matéria, como o doutor Carlos falou, é que houvesse faixas. Uma faixa de consumo para o consumidor residencial, uma faixa de consumo para o comércio, uma faixa de consumo para a indústria. E que nós tivéssemos a possibilidade de ter um percentual mais módico. Por exemplo, Porto Velho paga 60% da tarifa de esgoto. Pernambuco varia de 30% até 100%. Por que Manaus, que já tem mais de 2 milhões de habitantes, nós temos que pagar 100% da tarifa? E outra coisa que não foi respondida pela empresa. Como é que se chegou a esse percentual? Por que 100%? Por que tem que ser 100%? E essa pergunta ficou no ar. São 13 horas e 55 minutos. Nós falávamos aqui a respeito do manejo do jacaré. E o jacaré tem a boca enorme, né? O jacaré tem a boca muito grande. E a gente não pode esquecer desse ser, desse rapaz cuja boca também... Até você fala na abertura do seu programa como é que é uma mistura... Uma mistura de uma coruja com um jacaré. Você é uma mistura... Só nasceu zólio e boca, né? É uma mistura. Do jacaré que tem a boca grande, né? Mas todo mundo da tua família tem essa boca assim? Não, Álvaro, só é eu. Nasci só eu assim. E na verdade eu não sou bucudo não, Álvaro. É a minha cara que é pequena pra boca, entendeu? Ah, tá certo. Mas ó, eu gostei, tem que parabenizar o Bosco, ó. O Bosco, gente boa. Gente boa. Eu gosto do Bosco. É o Tota Tola lá de Escuta com a Tiara. Por que Tota Tola? Ah, eu não sei o seu corpo. Me conta. Ele vinha andando lá no Fecani, lá e tal, falando nisso pra dar um abraço lá pra dona Solange, Cirange, a dona Cirange. E para o Júnior. O Júnior também que é filho dele, rapaz, gente boa demais. É verdade, verdade. E ele tava andando lá em Itacoatiara e tal. Aí o meninozinho veio perto dele, ele ficou olhando pra ele. Aí ele disse, e aí garoto, tudo bem? Aí ele sacudiu a cabeça. Que sim. Me diga uma coisa, de quem é que tu mais gosta aqui em Itacoatiara? O Curumizinho olhou pra ele e disse, de tu? Disse, ô menino, que legal. Ô meu Deus, o que é que tu quer? Quer que eu compre alguma coisa pra ti? Aí ele disse, o que é que tu queres? Uma Tota Tola. E você tava lá vendo esse negócio? Eu vi, eu vi, eu vi, Álvaro, eu vi. Agora esse negócio, Álvaro, onde ele tava falando? É, o negócio do jacaré, comer jacaré e tal. Eu tava, enquanto ele tava conversando, eu vi o papo de uma pessoa lá do mutirão. Hum. Sim, sim. Mas sabe, mas sabe, teve gente que salivou aqui quando falou em jacaré. Hum, hum, hum. Tem um amigo meu que é lá de Santarém. Oxe, meu Deus do céu. Tá bem ali encostado, ele salivou. Salivou, é, gosta demais, Álvaro, gosta. É. Gosto. Ih, Álvaro, ele é o prato preferido do paraense, é o jacaré. Inclusive você. Também, né? É paraense. Olha só, Álvaro, como fizer. Olha aí. Olha só. Isso aí, isso aí é intriga da oposição. Isso é coisa, isso é coisa que tá falando, isso é praga do bicudo. O Monteiro se superou agora. Isso. Monteiro. O Monteiro se superou. Isso é uma coisa que eu vou dizer pra você, isso é coisa do bicho. Bora, vamos comparar. Buqueca, abra a sua boca assim, fique de lado. De lado. Monteiro, dá pra colocar novamente? Fique assim, Buqueca. Agora, abra a sua boca, olha. Ô louco, meu. Ô louco, meu. Brincadeira. Olha, inclusive hoje, nós estamos aí, Buqueca, fazendo um trabalho de prestação de contas do nosso mandato e eu tô indo às ruas, fazer a entrega do nosso conflito. Certo. A população. E hoje nós estávamos ali no terminal da Matriz e parou um velhinho, um senhor idoso, e ele disse assim, manda um abraço pro Buqueca e manda ele melhorar aquelas piadas dele. Ah, sacana! Eu não peguei o nome desse senhor. Muito, muito gentil. Mas eu acho que ele ficou chateado por causa do Mangangá, né? Ah, foi. Por causa do Mangangá. E ele tá dizendo, nossa, será que esse jacaré que ele tá falando aí vai lá pra Zona Leste? Eu queria tanto uma bolsa de jacaré. Olha. Eu queria fazer a reportagem com a minha bolsinha de jacaré. O nosso amigo Josué já tá dizendo pra gente vazar daqui. Então, acabou o nosso programa. Quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência e principalmente pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Vamos nessa? Um versinho rapidinho pra acabar. Dá tempo? Dá até ou dá pra amanhã? Então vai. Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo pra amanhã, né? Amanhã, então. Então bora. Então vamos lá. Bora, bora. Amanhã. 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 Amanhã.